Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha pra Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. No domingo 30 de setembro, apoiadores do candidato a presidente Jair Bolsonaro do PSL realizaram em TAPES mais uma carreata de campanha. A concentração que ocorreu às 15h no CDG Provincia de São Pedro e percorreu toda a cidade reuniu grande quantidade de apoiadores. Em 17 de setembro, uma carreata marcou a inauguração do comitê na cidade. Música